Olha, vamos aqui acompanhar o atleta do Manete, vamos lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá no botão aí, tá no botão. Olha aí, olha aí, tá aqui. Olha, tiro, tiro, te abriga, te abriga. Vai, vai, te abriga, vai. Olha só, abaixo é muito tiro. Nesse momento a polícia militar vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai sacar por aqui. Hein? Olha, tiro. Cuidado, cuidado, tiro. Lama aí, Lama aí, fora. Cuidado, tô correndo. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Armas, desiste. Meu filho, vai aí. Vai. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado com o policial aí. Foi atingido o policial. Olha. Esse policial tocou tiro. Oi, eu vi. Eu tava atrás de ti. Eu tava atrás, Dede. Eu também. Eu também tava. Eu tava atrás de ti. Tô dormindo, meu Deus. Meu Deus. Tá ferido. Tá ferido. Ei? Deu outro tiro em cima de mim. Vai parar aí. Aqui, aqui. Olha lá. Olha lá. Policial, tira daí. Ele tá aqui. Ele tá com a arma. Ele tá com a arma. Ele tá com a arma. Vai lá. Vai, vai. Calma, calma, calma. Ei. Cuidado. Cuidado a droga de tiro aqui. Fala cheia de conforto aí. Repém, 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 repém. Repém, repém. Repém. Vai, vai. Tiro. Faz tiro. Faz tiro. Cuidado. Repém. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ele tá trocando tiro com a polícia, Joaquim. É muito tiro. É muito tiro. Muito tiro em cima da polícia. Do policial. Vai te chamar mesmo, tá? Da polícia. É muito a troca de tiro. O Alexandre Cocô saiu atirando. O policial aqui. E nós estávamos atirando a nossa equipe. Uma cena inacreditável, Joaquim. Inascreditável. Olha o meu amigo. Cuidado. Foi que eu tiro? Hein? Ah! Tira ele aí. Não. Não. Eu não sei, tô aqui. Eu não vou lá pegar o Nascente. Eu não pego ele. Olha o meu topo.